Salve Família Sobinaro, beleza? Aqui é o Jorge e eu tô fazendo esse vídeo pra indicar um plugin, um compressor que eu curto muito, é um compressor do tipo VeryMoo, né, valvulado, que é muito utilizado aí em subgrupos, em masterizações que é a simulação daquele Manley, com alguns recursos maravilhosos como Midside, Sidechain, cara, muito legal mesmo E é um plugin que eu tô sempre utilizando, indicando lá pros meus alunos lá no Fórmula de Mixagem inclusive tem aulas lá no curso onde eu uso esse compressor e resolvi indicar aqui no canal no YouTube também pois até então nunca tinha feito nenhum vídeo a respeito desse plugin é um plugin que geralmente eu uso em subgrupos de instrumentos e na master mas você pode usar em canais individuais também, na sua caixa de bateria, no seu bumbo, nos seus canais individuais de vocais assim, eu pessoalmente não utilizo nesse tipo de canais porque eu acho até desperdício de processamento tem compressores que são mais tradicionais pra esse tipo de uso, né e esse compressor tem uma tradição mais em subgrupos, em master também então, nessa música que eu tô utilizando ali na master e no subgrupo, onde eu quero enfatizar mais o low-end da mix é um compressor que gera uma coloração no seu áudio um dos principais motivos que eu curto muito esse compressor é a coloração que ele gera nos graves, nos subgraves e nos agudos também, nos médios mas pra graves, especialmente, ele me atrai muito eu vou mostrar aqui como que ele tá se comportando nessa música Manipularam todo o tempo e agora estou em um luro temporal não existe mais você nesse lado de cá e fui perguntar me disseram que você morreu há tempos atrás como eu não sei a chorar então você viu que o compressor, além de colar, né de juntar mais os elementos da mixagem ele ainda realçou alguns harmônicos graves e eu tô utilizando esse compressor também aqui, num subgrupo onde eu mandei a bateria o grupo da bateria inteiro e o baixo então você viu que eu configurei o compressor pra ele deixar a bateria mais snap, né pra impactar mais e também pintar os graves por isso que eu joguei também a trilha de bass synth pra essa trilha, né isso no contexto deixou meus graves melhores E é um compressor muito simples de usar se você sabe usar o compressor você não vai ter problema com ele é um compressor e também um limiter você pode usar ele como um limiter também Galera, e por falar nisso, muito obrigado pelo engajamento nos últimos vídeos sobre dicas de mixagem o nosso último vídeo já tá alcançando a meta então aguardem mais um pouco que eu vou continuar com a série de dicas de mixagem aqui no Projeto São Binário e também vou fazer dicas de plugins também que eu sei que vocês gostam então eu tô fazendo esse aqui pra indicar o Truex Dynamo que é um plugin sensacional que vai somar muito aí nas suas produções principalmente nas suas masterizações e também em subgrupos de instrumentos em vocais, cara, som é excelente bateria, tudo tudo que você jogar mais de um instrumento ele responde muito bem então esse aqui é um vídeo bem rápido mesmo só pra indicar esse plugin pra vocês embora muitos conheçam esse plugin às vezes a gente esquece que ele existe, tá? então eu tô aqui pra lembrar vocês que esse plugin existe e é sensacional então é isso, até o próximo vídeo então é isso, até o próximo vídeo Obrigado.